O futebol é o esporte mais praticado no Brasil. É no campo que os jogadores podem sofrer lesões, seja por quedas, traumas ou falta de preparo físico. As lesões mais comuns afetam os membros inferiores, como coxas, tornozelo e joelho. A gente trabalha sempre fazendo com os atletas que não estão machucados, que não estão sem treinar, a gente faz o que a gente chama de manutenção, que é o atendimento de quem já teve alguma lesão, algum histórico de lesão, a gente faz um atendimento antes do treino, focado no tratamento dessas antigas lesões. E os que estão machucados, a gente atende no momento do treino ou no contraturno. Então, se o treino for à tarde, a gente também atende pela manhã e aí faz o tratamento das lesões desses atletas que estão afastados das atividades. Para prevenir o desenvolvimento de lesões antigas ou novas, antes de entrar em campo, os jogadores passam por um tratamento com fisioterapeuta, que analisa as condições de cada um. Todo início de temporada, a gente faz uma avaliação quando os atletas chegam. No primeiro dia da temporada, sempre existe a avaliação fisioterápica. Então, a gente faz uma avaliação tanto quantitativa como qualitativa. Então, a gente vai achar os principais pontos de cada atleta. E a gente vai em cima de cada um para poder evitar que tenha outras lesões. O processo de cuidados com os jogadores é minucioso. Algumas lesões são tão graves que podem deixar o atleta sem jogar por muitos meses. Faz dois meses que Dione está em recuperação por lesão. Ele fala sobre como a fisioterapia tem ajudado na sua evolução. Fisioterapia é onde a gente ganha tempo e melhora a lesão. Onde todos estão trabalhando forte, desde o fisioterapeuta comigo mesmo. E vou melhorando a cada dia. Fisioterapia é onde a gente ganha tempo.